Opa tropinha, vou estar mandando agora tropinha o personagem do Antônio Pumitão Que foi lá no site, comentou com o ID, colocou o nick e pediu o personagem do Antônio Galera que era inscrito aqui no canal do Dourado, agora a gente tá aqui em uma parceria muito forte aqui no canal Galera, estamos trazendo conteúdo e galera, aqui a gente não traz vídeo fake Então já peguei o nick, o ID, já adicionei e vou estar mandando aqui presente Deixa eu só achar aqui o molecote que vai estar ganhando o Antônio E pediu o Antônio lá no site e a gente vai mandar galera, não, tá errado Só está pegando aqui, e galera, vou estar fazendo mais uma recarga Vou estar mandando aqui agora, né, o personagem, é pra um só O personagem do Antônio e vai estar mandando diversos presentes Então se você quer ganhar também, que nem o Mito aqui vai estar ganhando agora Corre no site, coloca o seu ID, coloca o seu nick Então tá aqui galera, estarei mandando aqui agora o personagem do Antônio Ao vivaço pra vocês, tá aí presente, enviado com sucesso Bora pro vídeo agora Se liga tropa, acabei de entrar no Free Fire e me deparo com isso Recarga da volta às aulas, mano Com um diamante você recarregando, você pega esse tiche de diamante royale Com 300 diamante você pega essa mochila aqui com o Bill do Dragão E com 1000 diamante, rapaziada, você pega o pacote Dragão Dourado Que evento top, mano Mano, que, mano, você é louco, não tenho nem o que dizer, rapaziada Já vamos estar fechando aqui, porque Salve, salve, rapaziada Aqui é eu mesmo, João chegou, trazendo mais um vídeo foda pra vocês E no começo do vídeo tropa, já falo pra você, meu parceiro Se você é novo aqui, rapaziada O que, mano? Já vai se inscrevendo, beleza? Se inscreve no canal Compartilha o vídeo pra geral E ativa o sininho para quê? Para sempre ser notificado quando eu trazer vídeos e like aqui no canal, tropinha Porque, mano, se liga nisso daqui, mano Na minha vida do Free Fire Que tá muito top, rapaziada Cê é louco, família E no vídeo de hoje, rapaziada Vou tá ensinando pra vocês aí, mano Como você vai tá conseguindo fazer Essa recarga aí De graça no seu Free Fire, tropinha Isso mesmo, meu parceiro Recarga ensina aí Pra você tá pegando essas skins aí, meu parceiro Então já mete o bico do no like aí, rapaziada Vamos estralhar o bico do nesse like aí Quero ver geral deixando o likezão aí, mano Pra recomendar o vídeo pra geral E já compartilha o vídeo pra geral Que o vídeo tá top, hein, rapaziada Top demais, mano Então se liga, rapaziada Vem comigo pra loja aqui, rapaziada Porque eu já vou tá fazendo aquele sorteio de presente pra vocês aí Que vocês adoram aí no Free Fire, mano Então vem comigo, rapaziada Porque eu tô com quase 4 mil diamantes, rapaziada É isso mesmo Tô com quase 4 mil diamantes E dá pra assustar presentes aí pra vocês à vontade, rapaziada E pra você que quer ganhar presente no seu Free Fire, hein, rapaziada O que você tem que fazer, rapaziada É tá me seguindo no Instagram, família É isso mesmo Que esse aí que tá do lado da Águia Branca aí, tropa João Underline, Vito07 Underline Me segui no Instagram Me segue lá também, rapaziada Porque eu tô soltando vários codiguin E também sorteio de GIF de Card, beleza? Seguiu, rapaziada Agora, mano, vou tá dando 3 segundos aí Pra você deixar o like e se inscrever no canal Vamos lá, tropa? Vou contar, hein? 3, 2, 1 Deixou o like? Se inscreveu? Agora eu vou tá dando mais 5 segundos, rapaziada Vou contar de 1 até 5 aí Você vai compartilhar o vídeo E vai ativar o sininho aqui no canal, beleza? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5 Compartilhou? Ativou o sininho? Galera, agora vai agora, mano Nesse exato momento Na aba de comentários do vídeo, mano E deixa o seu like ou o seu ID, rapaziada Isso mesmo Deixa o seu like ou o seu ID Na aba de comentários desse vídeo, mano Pra você tá ganhando já o seu presentão aí, meu parceiro Mas comenta muitas vezes, rapaziada Comenta aí 10, 15, 20 vezes aí Quanto mais você comentar, rapaziada A chance de você tá ganhando o seu presente vai ser maior Se você comentar 50 vezes aí, rapaziada Aí sim a chance vai ficar mais top aí Que o seu comentário vai tá aparecendo pra mim E eu vou tá te enviando o presentão no seu Free Fire Que isso, que isso, que isso Aí sim, hein, tropa Então vamos lá, rapaziada Cadê, mano? Cadê o eventão, tropa? Cadê o eventão? Cadê o eventão, mano? Operação Trap aqui Eita, olha o tanto de negócio pra coletar aqui de microfone Vamos tá coletando aqui, rapaziada Vou coletar com vocês aqui, mano Nossa senhora Que tanto de negócio, rapaziada Agora aqui Mais negócio aqui de Token da Guilda Olha só aqui, mano Algum óculos aqui Bora tá coletando E cadê o evento, rapaziada? Não, não é esse E é esse aqui, ó É esse aqui, tropa Esse aqui é o evento, meu parceiro Já fiz a minha recarga de diamante aí, né, rapaziada? Mil dimas aí E vou tá coletando com vocês Todas essas três skins aí Principalmente o pacote do Dragão Dourado, galera O evento chegou hoje, rapaziada Dia 8 do 2 E vai tá indo aí até 11 do 2, galera Então tem vários dias aí Pra gente tá fazendo essa recarga aí Fechou, tropa? E eu vou tá coletando com vocês aqui Mas, João, agora, mano Como eu vou fazer pra tá conseguindo fazer essa recarga, rapaziada? É o seguinte, galera Eu vou tá dando duas dicas aí Insana pra vocês, beleza? Que simplesmente eu tenho certeza, mano Certeza que vocês vão tá conseguindo A primeira dica aí que eu vou falar pra vocês, rapaziada É o que, mano? Ó, vamos fazer o seguinte Vai agora na aba de comentários também desse vídeo, rapaziada E comenta assim, rapaziada Hashtag Dragão Dourado E seu ID na frente Por quê? Porque o comentário que tiver mais like, rapaziada Digita aí, ó Hashtag Dragão Dourado E na frente seu ID O comentário que tiver mais like aí, rapaziada Eu vou tá entrando em contato Vou tá adicionando com um amigo E vou tá colocando aí a recarga de mil diamantes Ainda que você tá ganhando mil diamantes Você vai ganhar todas essas três prêmios aqui Que tá incrível Principalmente aqui O pacote do Dragão Dourado Que tá insano, rapaziada Então vai agora, mano Vai agora, comenta lá E deixa o likezão aí no seu comentário, mano E, mano, o comentário que tiver mais like Vai tá conseguindo João, mas, mano E se eu não conseguir? Rapaziada, mano Agora é a segunda parte aí Que todos vocês vão tá conseguindo, ó Vou tá deixando aí, galera No primeiro comentário fixado, beleza? O primeiro comentário desse vídeo, rapaziada Um link de um site, mano Que você vai tá indo lá pro site, rapaziada E vai tá vindo lá, rapaziada Porque tem várias formas lá, mano De você tá ganhando aí, rapaziada Rapaziada, saldo aí no sua Play Store, mano E codiguinho E muito mais pra você tá fazendo essa recarga de diamante, galera Tem aplicativo lá pra você ganhar saldo Pra você comprar diamante, rapaziada Tem codiguinho Tem gift card Tá cheio de coisas lá no site, rapaziada Vários métodos lá Primeiro comentário Pra você tá no primeiro comentário do vídeo aí, meu parceiro Vai lá, rapaziada Que eu tenho certeza que você vai tá conseguindo aí nesses dias aqui, rapaziada Do G8 Do 8 até o G11 Eu tenho certeza que você vai tá conseguindo aí Pra você tá fazendo sua recarga aí Simplesmente de graça no seu Free Party, tropa Agora sem mais enrolação, mano Bora tá coletando aqui, rapaziada Esse ticket de diamante, mano Que foda, rapaziada Essa mochilinha aqui, né, rapaziada Que é mais ou menos E a skin que mais importa pra gente aqui, mano Essa skin aqui Insana, tropa Vamos coletar aqui E se liga Nossa senhora Clipa, meu parceiro Clipa Já deixa o likezão no vídeo Porque essa skin aqui tá sensacional, rapaziada Vamos tá abrindo aqui E bora já tá equipando, rapaziada Eu não quero saber não Já vou equipar aqui Nossa, rapaziada Se liga, mano Ficou chave ou não ficou, rapaziada? Mano, com a K47 douradona ainda na mão Cê é louco, família Ficou muito top, galera Muito insano mesmo Já mereceu o bicudão nesse like aí, rapaziada Porque, mano Essa skin tá muito foda Se liga, rapaziada Cê é louco, família Tá muito top mesmo, mano Mano, e essa promoção aqui? Eita Olha só Ainda chegou uma promoção pra mim aqui 4 reais e 300 diamante, rapaziada Depois eu vou tá fazendo essa compra aí Pra tá pegando mais 300 de uma Pra fazer mais sorteio pra vocês aí de presente, hein Promoção top, hein, tropa Então, rapaziada, mano Esse daí foi o vídeo de hoje, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí, mano Tá muito top aí Pra você fazer essa recarga aí, insana E, mano Espero que você tá conseguindo E não esqueça aí, rapaziada De deixar seu comentário aí Hashtag Dragão Dourado E seu ID na frente E manda geral, rapaziada Chama geral pro vídeo aí, galera Se inscrever no canal E deixar o likezão no seu comentário Porque o comentário que tiver mais like Eu vou tá fazendo a recarga de mil diamante aí De graça pra vocês Beleza, rapaziada? Então, família Esse daí foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um abração Até a próxima E eu fui! E aí E aí Tchau.